Bom dia, para quem me conhece, meu nome é Fábio, eu faço parte da Omniaca da Resgate Animal. Hoje estamos aqui no mar do Vista Alegre, na pedida da Miria, que encontrou esse cachorrinho na porta do encargo no colchão. E aí ela pediu um resgate para a gente vir aqui. A gente veio aqui, a gente vai lá para o veterinário. Posteriamente a gente dará a notícia no Facebook. A gente pede a vocês mais uma vez que contribuam com a nossa aula, não só para ajudar esse cachorrinho, mas outros animais também. Isso é um monarco na rua. Obrigada.